Bem-vindos ao Bede Barbá, hoje eu vou falar com vocês sobre Pedro Páramo de Juan Pulfo. Muitos de vocês leram esse livro comigo aqui. Eu e o Norby, do canal Elefante Literário, organizamos dois sprints de leitura em que a gente leu metade do livro lá no canal dele e a outra metade aqui no meu canal a gente fazia sprints e aí a gente parava pra conversar. Junto com a gente estavam a Gabi Spinassi, o Paulo, do Medox Literário, o Igor, do Meus Monólogos e o Edu, do Literamundo. Então, se vocês não leram ainda Pedro Páramo e querem uma companhia, se vocês têm medo, eu acho interessante que vocês acompanhem essas lives que ficaram salvas nos dois canais, porque a gente vai discutindo ponto a ponto, a gente vai abrindo diversas questões dentro desse livro e pode ser interessante pra você essa experiência. O pessoal que participou ao vivo com a gente gostou bastante e tem me pedido que a gente faça mais isso aqui no canal e eu tenho sim a intenção de fazer isso, mas já estamos no final do ano, então isso vai ficar pra 2021, eu aviso vocês todos. Um jeito bom de saber sobre esses projetos é entrando no canal do Telegram, lá do Bid Barbarie, tá aqui na descrição. Também tem o grupo caso vocês queiram conversar, mas acompanhando o canal vocês ficam sabendo de todas as novidades. Sem mais delongas, vamos falar sobre Pedro Páramo. Esse livro é considerado o percursor do Realismo Fantástico, que é esse... não dá pra dizer que é gênero, né? Eu acho que o Realismo Fantástico é uma ferramenta utilizada dentro de uma narrativa, né? Mas você pode ter qualquer gênero com esse hibridismo do Realismo Fantástico. Queria começar comentando com vocês qual é a minha posição com relação a esse debate. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados, então eu vou dar uma introdução. O Realismo Literário é um termo que é muito questionado pelos autores latinos exatamente porque carrega nesse título um grau de exotismo, né? Então é a exotização de religiões latinas e do imaginário coletivo da América Latina. E é isso que sempre aconteceu com esses povos que, como nós, foram colonizados por Europa e Estados Unidos na parte cultural, né? É sempre visto como diferente. O Realismo é o realismo de lá. O nosso é um realismo diferente. Então, existe uma crítica a esse termo e eu gosto de me posicionar dizendo que eu concordo com essa crítica. Quando a gente se coloca pra livros latinos, a gente também tem que repensar toda a epistemologia que a gente usa. Ou seja, todas as ferramentas que a gente tá utilizando pra falar de literatura são de uma forma ou de outra colonizadas. Então, a gente pensar os termos que a gente usa, o modo como a gente fala, também faz parte desse processo de decolonização. O Pedro Páramo é o livro também que vai inspirar a Gabriel Garcia Marques a escrever sua grande obra, O Ceno de Solidão, e também é a inspiração declarada de duas autoras brasileiras contemporâneas que eu gosto muito em seus livros, A Cabeça do Santo, da Socorro Scioli, e Meu Corpo Ainda Quente, da Sheila Esmanioto. E o que a gente tem nesse livro tão curtinho? Eu acho que a primeira frase de Pedro Páramo, ela é muito representativa, então eu quero ler, não precisa ser bem curtinha. Vim a comá-la porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. O que a gente pode extrair dessa primeira frase já são duas questões que eu gosto bastante. Primeiro que a gente pressupõe que o nosso narrador vai ser o Pedro Páramo, e não, a gente vai ter como o engatilhador dessa história seu filho, o Rua Apreciado, mas depois a história vai se dividir em duas frentes. A gente vai ter o passado contando a história de Pedro Páramo e o presente, o Rua Apreciado, investigando com uma aula para tentar desvelar essa história familiar. A segunda coisa é como o Juan Rufo vai trabalhar nesse livro a questão da linguagem. Ele aproxima a linguagem das pessoas que trabalhavam em fazendas, na época, no México. Então é uma linguagem bastante coloquial, e toda a beleza da escrita do Pedro Páramo, ele é um ótimo autor, assim, no sentido de, além de ele construir um enredo muito interessante, ele coloca frases muito belas para escrever coisas super simples, utilizando um vocabulário completamente popular. Eu acho que isso mostra um grau de lapidação desse texto surpreendente. E aí a gente acompanha, então, Rua Apreciado, chegando em Comala, né, gente? Vê ele presenciando a morte da mãe, que acontece na primeira página, assim, então não é um spoiler. E aí a morte da mãe que vai disparar essa busca pelo pai. A gente já acompanha ele pelo caminho até chegar em Comala. Quando ele chega em Comala, a narrativa se divide nessas duas linhas temporais que eu comentei com vocês. É bem interessante porque essas duas linhas temporais são linhas temporais praticamente investigativas. Enquanto o Rua Apreciado está investigando o seu passado familiar, na linha do Pedro Páramo, a gente, na verdade, está investigando a história do México. Então, esse livro vai contar essa história da família de Pedro Páramo. A gente vai acompanhar essa história que é dita no prefácio pelo Eric de Ponseno. E aqui eu gostaria de deixar um recado. Se vocês são o tipo de pessoa que gostam de chegar ao final do livro sem saber o que vai acontecer, pulem os textos extras. Os textos são iguais na edição da José Olimpo e da Beste Bolso. Então, ele conta um pouquinho do final, dá aquele spoilerzinho leve. Eu não tive problema em ler, porque eu fui pegando essa migalha de pão deixada ali no caminho, mas eu sei que tem gente que prefere não ler. A gente tem aqui, então, essa história de Pedro Páramo, que vai contar uma história de amor e vingança. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer em algum momento. E é bem interessante como o autor subverte tudo isso para a gente. Essas partes vão ser esclarecidas ao longo da história contada pelo Rua Apreciado. Ele também é o que vai viver toda essa parte que é dita como realismo fantástico na obra. E no passado a gente tem uma história muito mais realista, porque também se assemelha à história do México. A gente vai ter ali uma visão muito pessimista do autor com relação à Revolução Mexicana, à morte de diversos líderes dessa revolução e à nova Constituição. A gente tem o Pedro Páramo, que é essa figura odiada. É tudo o que os revolucionários mais abominavam. É o caudilho que tem um monte de terras e que usa desse seu poder para exercer influência sobre a cidade ou a vila em que mora. Então a gente tem no começo, por exemplo, a morte de um familiar do Pedro, que é o Miguel. Esse homem cometeu vários crimes. Entre eles, estuprou a sobrinha do padre e matou o irmão do padre. Esse é o único padre na cidade. E na hora de benzer o Miguel, o padre não vai benzer, porque não tem o perdão em terra dos seus crimes e tudo mais. Esse homem nunca veio se confessar ao padre. Só que aí existe algo que fala mais alto. O dinheiro de Pedro Páramo, o dinheiro da família Páramo, é o que mantém a igreja viva. E aí esse padre se sente tão mal com ter se sentido obrigado a benzer esse homem, que ele volta então para uma capital e ele pede para se confessar com o seu superior na igreja. E ele não é perdoado. Só que a partir do momento que um padre, numa cidadezinha, no meio do nada, não é perdoado e não cabe mais a ele dar a passagem aos céus para essas pessoas, todas elas ficam presas. No imaginário popular, é isso que aconteceria. Essa cidade é tão esquecida que as pessoas da sua cidade perdem o direito de ir para o céu. Então é disso que a gente está falando. De povos agrários que foram oprimidos e muito por causa da butina desses caudilhos. Existe um momento lá pelo terceiro quarto do livro em que essa história vai ficar muito mais explícita. A gente vai ter os líderes revolucionários ali colocados num diálogo com o Pedro Páramo. E a gente vai ver que existe uma descrença do Juan Rufo com relação aos meios tomados pelos revolucionários para chegar onde chegaram. A democracia mexicana é bastante complexa, bastante cheia de reviravoltas. Tem uma frase que diz que o México é longe demais do céu e perto demais dos Estados Unidos. Então eles sofrem muito com essa questão colonizadora que impede um avanço progressista no país. Eu acho muito interessante como o Juan Rufo coloca isso no livro de uma forma que se você não conhece a história, você entende um pouco a crítica que ele está fazendo tanto a esse homem poderoso que vai exercer esse poder dessa forma como também àqueles que se revoltam contra o governo mas que aceitam qualquer tipo de ajuda para chegar onde querem chegar que é o que ele coloca. Existem diversas questões aqui que eu não gostaria de falar para vocês porque fazem parte dessa descoberta, dessa questão do final que eu contei. Então eu vou manter o segredo, vou deixar que vocês se divirtam nessa jornada. Eu só queria comentar com vocês uma parada de simbologia desse livro que acho que se eu falar desse jeito quem leu vai entender mas quem não leu pode entender quando ler. Existe uma presença muito importante da água. Quando a gente tem a descrição de Komala, ele diz que Komala é um lugar tão quente que quem mora ali e vai para o inferno volta para buscar um cobertor. Mas chove em Komala. E água é vida. Então, quando chove em Komala, vem a vida, tudo da cidade que precisa ser exposto que precisa ser dito, que precisa de perdão também. E a água é um elemento natural de uma das personagens que aparece lá no finalzinho do livro. Ela mergulha bastante, ela vai para esse lugar. Mas é também por causa dela que a água é necessária para reavivar isso. Ela é o gatilho de uma grande mudança em Komala, mesmo sem ser culpada por esse gatilho. De alguma forma, eu acho que Juan Rufo também mostra o que pensa desses caudilhos. Pedro Páramo consegue tudo, menos o que ele mais queria. E isso, para mim, diz muito de talvez uma relação que a gente sempre estabelece de que ter dinheiro não garante ter o que a gente quer, o que a gente precisa. É um livro incrível, é um livro intenso, é um livro complexo e que com certeza precisa de releituras. Essa foi uma decisão unânime de todo mundo ali naquela live. foi Um dia eu vou reler Pedro Páramo e a gente até criou a gíria fazer o Gabriel Garcia Marques. Porque dizem as línguas aí literárias que o Gabriel Garcia Marques leu, e ele é bem fininho esse livro, né? Inclusive, essa edição tem uma letra bem tranquila, diferente da edição da Best Bols. E aí o Gabriel Garcia Marques leu Pedro Páramo, chegou ao final e disse Massa, vou ler de novo. Então, a gente vai fazer o Gabriel Garcia Marques e vai reler essa obra, que é uma puta obra e entrou para os meus favoritos da vida, com certeza. Se vocês gostaram dessa resenha, se inscrevam no canal que está na bolinha para o meu rosto, que vai aparecer aqui. Deixem também aquele like que ajuda bastante na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.